Atenção, esse vídeo não é uma consulta médica. Procure seu médico de confiança. Vale a pena fazer medicina? Estou completando 7 anos de formada e essa série de vídeos vai ser bem especial porque eu vou trazer uma série de reflexões da minha trajetória até aqui. Olá, meu nome é Vanessa Cristine, sou médica clínica geral e você está no canal Hipocondria. Nos últimos vídeos e nos conteúdos do Instagram, então se você ainda não me segue, aproveita e já segue lá, Vanessa Underline, canal Hipocondria. Eu tenho trazido alguns temas referentes à saúde, à medicina, saúde da população negra, racismo. Então aproveita, se inscreve aqui no canal também, que é para você sempre receber esses conteúdos. Mas e aí, existe um perfil para cursar medicina? Bom, quando eu fiz vestibular há mais ou menos 14 anos, eu não tinha ideia do que realmente seria exercer a profissão médica. Na minha família, não tinha e ainda não tem outros médicos, eu sou a única médica da família. Então eu não tinha, assim, aquela vivência, aquela experiência de como que era realmente atuar na profissão. Se hoje fosse para eu definir um perfil para quem quer cursar medicina, eu diria que uma das principais coisas é gostar de estudar. Eu sei que isso não é novidade para ninguém, já é algo bem batido, né? Mas é algo que realmente eu percebo, você realmente vai precisar estudar muito. Seja antes para passar no vestibular, seja durante o curso de medicina, seja depois para se especializar numa residência, seja depois para você continuar atualizado e bem informado na sua área de atuação. Agora, eu também sei que o hábito do estudo não é uma rotina para muita gente. Não é em todos os lugares que as pessoas têm acesso a uma educação de qualidade, especialmente quando a gente fala do ensino público. Então, às vezes, as pessoas não têm ainda a associação do estudo como algo positivo, como algo gostoso, como algo que possa ser prazeroso e que pode trazer descobertas e coisas boas para si mesmo e para a população. Agora, para além de gostar de estudar, eu diria que você precisa ser uma pessoa que realmente se interessa pela vida do outro indivíduo. Dentro da carreira médica, há especialidades que não vão atuar diretamente no cuidado do paciente. Você pode ser gestor, pode ser professor, você pode atuar em especialidades que vão fazer mais procedimentos e que o paciente vai estar dormindo ou que você vai fazer exames, diagnósticos por imagem e, de repente, não tem aquele contato tão íntimo, tão próximo ou direto com o paciente. Mas, mesmo assim, eu diria que para cursar medicina, independente da área que você for atuar depois, você precisa se interessar verdadeiramente pela pessoa, porque, no fim, o objetivo do nosso trabalho tem que ser a saúde, seja do indivíduo, seja de uma família, de uma comunidade ou de uma população. Vanessa, tem pessoas que ainda fazem medicina só pensando no dinheiro? Tem sim, gente. Infelizmente, essa ainda é uma realidade. Mas, sobre remuneração especificamente, a gente vai tratar em um outro vídeo. Agora, se tem uma característica que eu acho primordial em quem pretende cursar essa carreira é que precisa ser uma pessoa que se incomoda, uma pessoa que se interessa, uma pessoa que não fica satisfeita com a primeira resposta que encontra na frente ou quando se depara com uma dificuldade, com uma resposta negativa, aquela pessoa que desiste. Não, gente. O perfil de alguém que quer ser um bom profissional na medicina precisa ser alguém que está incomodado com a sua realidade, alguém que quer transformar a sociedade em que vive. Às vezes, a gente ouve que para cursar medicina, você tem que deixar a emoção de lado, que você precisa ser uma pessoa racional, uma pessoa fria, algumas vezes, né? Eu discordo completamente dessa afirmação. Pelo contrário. Eu acho que se você é uma pessoa que realmente se importa com a condição do outro, que você se preocupa com que ele esteja bem, é isso que vai fazer de você um profissional diferenciado e que vai realmente atuar da melhor forma possível para exercer a sua profissão com o objetivo que ela tem. Que é de trazer qualidade de vida, que é de diminuir o sofrimento das pessoas, que é de levar o que a ciência já produziu de melhor com o objetivo de bem-estar das pessoas mesmo. Se você gostou desse vídeo, quer ver mais sobre esse tema por aqui, se inscreve no canal, clica no sininho e continua acompanhando. Até a próxima. Tchau!